Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Gurizada acabou de ser liberado, então, a atualização massiva 23.30 e bora, né, mostrar aqui pra vocês as principais novidades vazamentos, né. Pra começar, falando então das skins vazadas, olhem só, manos, foi vazado então, né, claro, as skins de Dragon Ball. Olhem só, esse aí então, né, é o Piccolo, né, como todo mundo já conhece, logicamente, então, né, ele vai tá chegando. A gente pode ver que a raridade é lendário, certo, assim como todas as outras skins aí do Dragon Ball já lançadas. E essa aí então é a skin do Gohan, beleza? Dois personagens que eu ontem já tinha comentado com vocês, que iriam tá chegando. E pelo jeito, são as únicas duas skins de Dragon Ball que vão ser lançadas agora nessa parte 2, né, vou dizer assim, dessa parceria, beleza? Ou seja, né, quebrando aquele padrão de quatro skins que vinha acontecendo desde o início de prazeria com o anime, né, de Naruto, depois aconteceu com o Dragon Ball, ali com o Boku no Hero. Então, agora, né, quebrou esse padrão de quatro skins, só vai chegar mesmo, né, duas aí, o Piccolo e o Gohan, beleza? Claro, né, que tipo, são skins legais ali e tudo mais, né, mas enfim, né, se você tá esperando alguma skin feminina, né, outra masculina, pelo jeito, né, isso não vai acontecer, tá? Mas enfim, né, se você já curtiu os dois ali, na minha opinião, tão muito legais, vão estar chegando na loja muito em breve, né, acredito que hoje mesmo elas podem estar sendo lançadas aí. E olhem só, mano, também foi vazado essa skin aí chamada Chase, a gente pode ver que é da raridade rara, né, ou seja, provavelmente vai custar 1.200 V-Bucks, né, uma skin um pouco mais simples, mas achei bonitinha. E também, mano, tem a skin de inverno aí do Fenix, certo? Que é uma skin que já tem no jogo há um bom tempo, aí agora, né, vai estar recebendo essa versão aí de inverno, acredito que é uma skin totalmente nova e também, né, vai estar custando aí 1.200 V-Bucks, né, na loja normal. E pra fechar, então, a gente pode ver a skin da Silvia, que vai ser a skin do clube, né, que vai estar chegando hoje mesmo, né, já que hoje é o último dia do mês, ela já tinha sido anunciada pela Epic, agora a gente pode ver dentro do jogo e tá muito bonita, né, parece até uma personagem de jogo aí, tá ligado? Eu gostei bastante, né, então se você já tinha visto ela, já tinha gostado, tá aí então, né, já no formato, vou dizer assim, dentro do jogo, ficou realmente, né, bem legal. Falando agora sobre a mochila das skins, essa aí vai ser a mochila do Piccolo, que é a capa dele, e o Gohan vai ter basicamente a mesma mochila, né, mas pelo que eu entendi vai ser tipo duas capas mesmo, né, uma especial pra cada personagem, e a gente pode ver também, né, que o Piccolo vai ter outra mochila disponível, que é essa aí, menos que eu achei muito louca, tá ligado? Então, pelo que eu entendi, né, não sei se os vazamentos estão corretos, vai ser realmente, né, uma capa aí pro Gohan, uma capa pro Piccolo, e o Piccolo vai ter essa mochila, né, disponível também aí no conjunto dele, ou seja, né, duas mochilas, pelo que eu entendi, tá ligado? Essa aí, manos, vai ser a mochila da skin do Fênix, né, na versão de inverno, né, achei bem mais homeninha, pra ser sincero, e essa mochila achei muito louca, chamada Sleepstream, né, que aparentemente vai ser da skin do Chase, que eu tinha mostrado antes pra vocês, né, gostei bastante dessa aí. Falando agora, né, sobre picaretas, olhem só a picareta do Gohan, manos, achei muito da hora, essa aí é do Piccolo, né, um pouquinho mais simples, mas bem legal também, vai ter essa outra picareta rara aí, a gente pode ver também essa outra picareta mais padrão, né, que vai ser da raridade em comum, não gostei muito, e pra finalizar a gente pode ver a picareta duplas, que vai fazer parte ali do clube, né, que já tinha sido anunciado pela Epic. Asa Delta, manos, duas Asa Deltas, né, vão chegar aí, né, pro conjunto do Dragon Ball, essa aí, manos, que é a Cápsula número 576, achei bem legal, e essa outra nave aí, que já tinha aparecido ontem no teaser. Então, tipo assim, manos, não foi vazado ainda se vai ter desafio com recompensa grátis, né, quando tem, geralmente a melhor recompensa é uma Asa Delta, e como foi vazado aqui duas Asa Deltas, eu não sei se vai ser uma pra cada personagem, né, já que foi vazado o Gohan e o Piccolo, ou se vai ser só uma Asa Delta no conjunto e a outra vai ser de graça, né, até o momento a gente não sabe, né, se vai ter desafio ou não, talvez não tenha, né, por conta que só chegou duas skins, talvez vai ser uma parceria, né, agora a parte do dois é um pouco mais simples, mas, enfim, né, tá aberto ainda, pode ser que uma das Asa Deltas aí vai ser de graça, né, o palpite da galera é que vai ser a nave, né, que apareceu ontem no teaser, mas, enfim, né, nada confirmado por enquanto, vamos ver se vai ter de fato um desafio com recompensa, assim como aconteceu antigamente. E olhem só, manos, também, né, foi vazado aí o spray do Gohan, do Piccolo, a gente pode ver nessa imagem, né, tem também ali os dois gestos do The Kid de LaRoy, que vão estar chegando na loja, e os dois gestos, né, que vão ser ali exclusivos pra cada personagem do Dragon Ball, né, que vai ter um estilo extra pra você liberar durante a partida, é um gesto embutido, melhor dizendo. E pra finalizar, então, falando sobre os envelopamentos, né, pra quem curte, cinco foram vazados, quatro da raridade rara, a gente pode ver esse aí chamado Cosmos, que eu achei muito legal, esse outro aí, né, um pouquinho mais simples, o nome Crushing, também tem esse aí menos da raridade rara, e esse outro aí chamado Outfoxed, beleza? Então, se você curtiu, né, vão estar chegando, e pra fechar, né, o último envelopamento, já da raridade em comum, né, um pouco mais barato, esse aí chamado Sleep String. Então tá aí, mano, todos os itens, né, com relação à loja que vão estar chegando já nos próximos dias e semanas, eu acredito, né, que as skins de Dragon Ball vão chegar primeiro, acho que hoje mesmo, né, elas podem estar sendo lançadas, então, né, se você curtiu, já vai preparando os E-Bucks, né, inclusive, se você quiser comprar aí as skins aqui, apoiando o canal, eu vou ficar muito feliz mesmo, se você usasse a tag Vagabito, na opção de apoio ao criador, já adianto aí, né, caso você apoiar, agradecer de coração, e o apoio, beleza? E sobre Perks, né, eu tinha comentado ontem com vocês que essas 5 aí iriam estar sendo lançadas, mas, né, tipo, o efeito delas realmente é um pouco diferente do que eu tinha falado pra vocês. Bom, o Rift Ejector Seat, né, aquele que você usa a fênia depois de perder o escudo, é o mesmo, o Ice Slide também, né, que você tem o efeito ali de pés congelantes, né, usando o deslize, mas as outras 3 Perks é um pouco diferente, ó, aquela que tem a pistola, a Mythic Munition, basicamente, né, quando você usa Perk, você recebe uma pistola tática mítica, é basicamente isso, tá, então vai ter essa nova pistola, né, sendo lançada, talvez exclusivamente aí pra essa Perk, a Perk Harvester é um pouco diferente do que eu tinha falado, é basicamente, ó, quando você destrói objetos de folhagem, alguma coisa assim, então, coisa da natureza, né, acredito que seja árvores, arbustos, alguma coisa assim, dropa, né, tipo a bomba arbusteira e também itens consumíveis, inclusive, né, o efeito aí de itens consumíveis, ele é aumentado, né, usando essa Perk, que alguma coisa assim, pelo que eu entendi, também vai ter ali a Perk Shadow Striker, que é da bomba sombria, que basicamente, né, quando você usa Perk, você tem chance de encontrar uma bomba sombria toda vez que você abrir um item vasculhável, né, ou seja, caixa de munição, baú, coisa do tipo, então tá aí na explicação correta dessas 5 novas Perks que vão estar chegando hoje mesmo, né, com certeza a mais apelona é a Rift Injector Seat, né, que você usa a fenda após perder o escudo, lembrando, né, que não vale o escudo extra, né, que é disponível só no modo sem construção, é o escudo normal, né, acho que essa Perk vai ser bem utilizada aí pra galera, né, fugir ali de situações e tudo mais, enfim, tá aí então, né, 5 novas habilidades chegando hoje. Pra finalizar, mano, só falando a respeito dos poderes ali do Dragon Ball que realmente vão estar voltando hoje, né, os poderes míticos ali, olhem só, de acordo com o Fire Emblem que, né, já foi recolocada no jogo a nuvem e também aí o Kamehameha, lembrando, né, que já tem o Deku Smash disponível, ou seja, de fato, né, vão ter 3 itens míticos, né, 3 poderes míticos disponíveis a partir de hoje, vai ser uma loucura, tá ligado, rapaziada, vai ser simplesmente uma loucura, o pessoal, né, já reclama um pouco do Deku Smash, a nuvem, eu acho mais legal, né, que é tipo menos apelão, vou dizer assim, e vamos ver, né, como é que vai ser agora o Kamehameha versus o Deku Smash, aí a galera, né, duelando com os poderes nas partidas, né, lembrando, claro, que isso somente no modo casual, né, pra quem joga competitivo não vai ser afetado por isso aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado, então, em todos os itens vazados, Dragon Ball, né, vai estar chegando hoje na loja, o Piccolo, Gohan, como eu tinha comentado ontem, né, eles estão quebrando esse padrão aí de quatro skins só chegando com relação ao anime, né, pode ser que a partir de agora, então, né, outras parcerias que venham acontecendo no futuro não tenha mais esse padrão, né, que vem acontecendo desde o início, né, de parceria lá com o Naruto no final de 2021. E não esqueça também de mandar pros seus amigos, né, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades importantes aqui da atualização liberada hoje no jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!